Mas é, com o Nick de... Com o Nick de Luan, então... Eu descobri o que era bonita, né? Vamos ajudar ali o parceria. Mais um salve aí, Forti Priscila. Tamo junto. Ah, porra! Mata aí, Sheikah, tô indo lá... Tô indo lá ajudar. Tá, matei dois aqui. Nossa, tá muito longe. Tá muito longe, mas eu vou ir lá. Tô já vendo o saco. Mas não contou nem o que. Eu sou o Homem, beleza. É o Homem, já. Então é um salve pro... Coloca teu nome aí. Bota salve pro 2018. Pior que eu tô atrasado mesmo, né, mano? É que eu saí 2020 já, cara. Hum? Você pegou o cartão dele? Tô indo lá buscar. Ah, não vai dar 5 por não. Dá tempo sim. Se ninguém me atrapalha, dá tempo. Mano, tem um squad todo aqui na frente, cara. Socorro! Bora, 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 bora. Ai, passou perto. Pega o cartão. Tô chegando aqui pra pegar o cartão. Bom. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Tu morreu em cima e embaixo, em cima e embaixo, ó. Deve ter muito lá em cima. E eu tô aqui bem passeando aqui, bem belo no meio da treta, tá ligado? Ali. Ah, você abandonou, né? Pegou? Ah! Ah! Você caiu? Eita, anda a cada lado. Eu vi como você fez ontem. É, eu falei pra você não ir lá. Beleza, Pedro. Cadê o Nicolas, cara? Cadê o Nicolas pra nos carregar? Mas você tá me vendo, né? Tô. Pedro, vai deixando o like aí e se inscrevendo aí pra nos ajudar aí. Eu vou começar a voltar pra Fortnite. Vou começar a voltar pra Fortnite. E aí, mas eu tava longe de ti. Tenta pegar meu cartão se tu puder. Vamos lá, né? Vamos lá. Lá! Tinha! Vamos lá! O que é que tem aqui cara? Nossa, tu tá mais, tu tá vendo tantos caros que tem aqui na frente, né? Ah, eu tenho que atirar! Sai! Sai! Eu não tô conseguindo pulgar! Eu não tô conseguindo pulgar! Vou pegar tudo, deixa de cara! Ai ai! Temos que jogar no console! Eu e Jean, temos que jogar no console! 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 Tem que jogar no console! Temos que jogar no console! Temos que jogar no console! A minha também era aqueles modem da Claro de 3G, tá ligado? É, aquilo lá mesmo, branquinho. Eu tenho ele até oi. Não, coitado. Ei, eu me lembro. Pra olhar alguma coisa, você tinha que pegar e marcar um dia antes, tá ligado? Tem que começar a olhar um dia antes. Tipo, quando não atingia a... Quando não atingia a 100%, até que ficava de boa pra mim jogar. O meu nunca atingiu 100%, tá ligado? Só que o meu matinha era ruim. Cadê o cara? Vê lá. O mouse na cara, caramba. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Tem que tirar o mouse um pouco. Aquele cara ali de cima parecia um sapo, tá ligado? Mas olha o G, tá muito jogador. Ah, jogando no teclado. O teclado e o mouse é bem bom de jogar, tá ligado? Eu acho melhor, porque eu era jogador de PC. Eu era jogador de PC. Então eu consegui entrar. Toma, uma trouxa. Ah, o cara foi lá, mano. Ah, o cara foi lá, mano. Ai, ai, ai. Tu não morre quando tu ficar na água. Não sei porquê. Não sei qual é a lógica do Fortnite de que tu não toma dano, né, na água. Seja que na vida real tu toma dano. Que isso, gente. Vocês estão muito agressivos, hein? Eu vou ficar aqui tranquilo. Oh, meu Deus. Não vou mais, não. Como é que é? Pensando melhor? Eu acho que... Vou pegar o material aqui. Eu tava no meio da safe, mano. Na vida real, mano. Na vida real, você pede 60 quilos de HP. Isso mesmo, Nicolas. Cadê o Nicolas pra me ajudar, mano? É, Nicolas? Cadê tu? Não aguento mais jogar com esse trouxa que ele tá mais, velho. Que filho mais, velho. Se abaixou. Tem um maior tempo feio aqui de chuva. Mas joga na chuva, uai. O máximo que não vai acontecer, você vai jogando pra pouco. Boa. Ah, eu jogo na chuva, jogo no sol. Todo dia é um dia bom pra jogar. Que merda. Eu tô machucado também. Eu vou matar esses caras aqui. Eu vou tomar um tiro de longe. Se tu matar esses caras, eu te dou duas coxinhas a mais. Auft. Hããããããã, né? Fica que eu amo pra outra. Ahããã. Eu sou um tiquinho de saldo no mundo. mas olha valeu valeu povo mano tamo junto é nós mas cadê esse fio de uma égua que eu não to mais vendo ah ta vendo sim o cara é chato o GA é um pro prey o GA é um pro prey mesmo ele se faz nossa agora tu sai que a gente poderia que nem um plano fortnite né se desse não sei se da porra ta faltou mais um ai porra ta faltou mais um ai o 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 A moeda tem Eu acho que a IPG vai... Ah, vai Pode criar, Nicolás Aí tu fica como o Donald Pode ser, já Criar um plano lá no Fortnite Olha, eu tô com... Eu queria ser o David Stord Eu queria uma sala especial lá no Fortnite Ah, não, 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 não De novo, não E segundo de novo, velho Beleza, aí eu vou criar lá no Treibidor de voz, lá eu crio lá o Fortnite A gente vai lá no Fortnite E afim